E os acidentes de trânsito continuaram fazendo vítimas durante todo o final de semana. Um casal ficou gravemente ferido após colisão entre um carro e uma motocicleta na avenida Getúlio Vargas. A mulher ficou desacordada. Veja a reportagem. Olha, exatamente isso, Edvaldo Souza. Noite de sábado, nós estamos acompanhando uma viatura de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que foi acionada para atender uma ocorrência na avenida Getúlio Vargas, próximo ao Juventus. Seria um acidente de trânsito, a prioridade é amarela. Isso significa que há uma urgência para a chegada dos socorristas, já que a vítima ou vítima estaria em estado grávida. Aqui a gente já consegue observar o tumulto de pessoas. Olha só, está caída, a pessoa está inconsciente. Olha só, é uma moça. Na verdade é um casal, viu? Passar aqui com o sargento Gilmar. O sargento tem ideia, foi repassado para os senhores como aconteceu esse acidente? Segundo as testemunhas, um rapaz ia passar pelo lado direito e o outro carro bateu no meio. O motociclista estava passando pelo lado direito e é errado. A suspeita de fratura no braço será conduzida ao pronto-socorro de Rio Branco. Então está aí o final de semana, cheio de acidentes de trânsito. A Avenida Getúlio Vargas, o Lenil da Cavalcante, o Vargas é bom.